Hoje eu estou de faca, galera, a faca do teu colega aqui Eu estou de faca, galera, a faca, galera, a faca, galera, a faca, galera A faca, galera, a faca, galera A faca, galera A faca, galera, a faca, galera A faca, galera, a faca, galera A faca, galera, a faca, galera 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 A faca, galera